O tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas no outro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas no outro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha Numa noite estranha Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Não sei dizer Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu